O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora a primeira pílula, Tempo de Despertar, como nós prometemos. Segundo Mahatma Gandhi, o amor é a força mais potente do universo e, ao mesmo tempo, a energia mais sutil. Antes do amor, conforme Joana de Ângeles, não existia criação. Ele é a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Sendo que o Evangelho do Cristo, na expressão, é o que chamamos de amor. A força, a lei que governa o cosmos. Todos nós somos filhos desta força, desta vitalidade, desta vida que representa o Evangelho de Jesus, o Cristo de Deus. De modo que, se antes do amor não existia a criação, antes de pensarmos, precisamos entender o mecanismo do próprio pensamento. Quando a nossa vontade começa como lampejo de desejos simples, nas entranhas, nas fontes de nossa própria alma. Mas, de repente, sentimentos profundos, imanentes na nossa consciência, chegam em nossas mentes, em forma de pensamentos, que são filhos da oração. Para criarmos um antídoto com essa força que gera, que nutre, organiza e mantém a vida, nós precisamos começar a imaginar o que gostaríamos. Criar ideias enobrecedoras, fazer planos de futuras ações benéficas. Como seria isto? Nós vamos nos imaginar saudáveis, fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, moral e espiritualmente. Quando essas imagens que vamos criando em nossas mentes, começam a criar forma, criar vida, A forma se define pelas vibrações do nosso pensar. A vida se define pela vibração do nosso sentir. Ela se coloca em movimento pelas nossas intenções para a ação. E se concretizam, de fato, quando começamos a agir. Então, pense, pense na sua saúde física, na sua imunidade para o físico, para o psíquico, emocional, mental, o moral e o espiritual. E comece a inspirar com a suavidade, pensando no que almeja o ser saudável, pleno, pacífico, sereno, feliz. E conforme você vai pensando, você vai sentindo, você vai percebendo a ação dessa força do seu interior para o exterior. E conforme esse desejo real, nessa plenitude almejada, nós vamos construindo uma realidade nova, de acordo com a nossa proposta de vida. Inspire com suavidade e vai intencionando criar ideias enobrecedoras, fazendo planos de futuras ações benéficas. Essas ideias e planos são portadores de energias equilibrantes, que reorganizam os complexos campos celulares que são fisiopsíquicos, harmonizam-os e aumentam-lhes a produtividade. O indivíduo deve concentrar-se nessa visão saudável, projetando-se no tempo e vendo-se em condições de equilíbrio, vendo-se recuperados, assumindo responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretende incetar. Vírus nenhum, bactérias, micróbios, vermes, tem o poder para gerar doenças numa intimidade harmônica, nesse pensar consciente, nesse sentir coerente com o pensar, nesse falar, estabelecendo normas, diretrizes e nesta conduta, nesta vivência onde vamos construir a nova realidade. Pense a respeito disso, exercite durante a semana e voltaremos com o mecanismo da oração, detalhando esta realidade da própria criação. Um grande abraço, muita paz e até já. Legenda Adriana Zanotto